Olá pessoal, me chamo Érico, sou professor de matemática da Escola Centro Educacional Construir. Pessoal, na ano passada, tá? Na terça-feira, dia 9, se eu não me engano, eu creio que foi dia 9, dia 8, dia 9, nós iniciamos o capítulo sobre ângulos, tá? Pra ser mais exato, foi o capítulo de número 4. Vou confirmar aqui. Capítulo número 4, tá? Nós iniciamos o conto de ângulos, né? Defini ângulo, né? Falei sobre as classificações dos ângulos e falei o que são ângulos congruentes, beleza? Então, só pra gente dar uma revisada aqui, né? Eu comentei aqui sobre o ângulo reto, né? Eu falei o que é o ângulo reto. Medida de ângulo, que é medida em graus, tá? Falamos sobre o ângulo raso, né? Falei sobre o agudo e falei sobre o obtuso, tá? Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre posições relativas de dois ângulos, tá? Vai ser bem rápida a aula, tá? Bem simples. Então, ângulos complementares, tá? O que é que são ângulos complementares? Seja no oitavo, então, creio que no sétimo ano nós também vimos sobre isso, tá? Creio que no sétimo ano também nós estudamos sobre ângulos. Então, sim, sim, estudamos, lembrei agora. Ângulos complementares. Dois ângulos são chamados de complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Ou seja, se você observa que dois ângulos, né? Somando esses dois ângulos, você obtém um ângulo reto, ou seja, você obtém um ângulo de 90 graus, então significa dizer que esses dois ângulos são complementares. De novo, o que é que são ângulos complementares? São ângulos cujo a soma resulta 90 graus, tá? Então, ângulos complementares são ângulos... Quando você soma esses ângulos, o resultado vai dar 90 graus, beleza? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Você observa que esse ângulo, esse ângulo mais em cima aqui, ele mede 60 graus. E o ângulo um pouco mais abaixo, deixa eu ver se ele aparece, e o ângulo um pouco mais abaixo representa 30. Então, você observa que se você somar esses dois ângulos, você obtém 90 graus. Então, eu posso dizer que esses ângulos são complementares, porque a soma deles resulta em 90 graus, tá? Então, outro exemplo, o ângulo de 50 graus e 40 graus também são ditos como complementares, tá? O ângulo de 70 graus e 20 graus também são classificados como complementares, tá? Então, qualquer ângulo, 80 e 10, tá? 80 graus e 10 graus. Então, qualquer ângulo cujo o resultado da soma entre eles dá 90, eles são classificados como complementares. Caem bastante questões pedindo para você determinar quem é o segundo ângulo. Por exemplo, dado... não tem aqui, tá? Mas vamos imaginar a questão. Dado dois ângulos complementares, um deles mede 85 graus. Determine o segundo ângulo. Então, é muito fácil. Se eu já estou afirmando que esses dois ângulos são complementares, então significa dizer que o resultado da soma é 90. Então, se um deles mede 85, então o segundo ângulo só pode ser 5 graus. Então, você vai realizar uma subtração de ângulos. Você vai pegar 90 menos 85, tá? Para resultar 5 graus. Então, é bem tranquilo. Ângulos suplementares. Também é muito semelhante, tá? Ângulos complementares. O resultado da soma é 90. Já que não. O resultado da soma é 180 graus. Então, se você somar dois ângulos e o resultado desses dois ângulos der 180 graus, significa dizer que esses ângulos são suplementares, tá? Então, complementares. O resultado da soma é 90. E suplementares, o resultado da soma é 180. Beleza? Então, por exemplo, aí na imagem você observa que tem um ângulo de 70 graus e um outro ângulo de 110. Então, tudo, né? A soma dos dois ângulos vai resultar 180 graus. Um ângulo suplementar. Beleza? Ângulos complementares, tá? Então, no caso aí, é quando a soma dos dois ângulos vai dar 360 graus. Tá? Somando os dois ângulos vai dar 360 graus. Beleza? Então, complementares, o resultado da soma vai ser 90. Suplementares, o resultado da soma vai ser 180. E repelementares, o resultado da soma vai ser 360 graus. Beleza? Então, se eu digo, dois ângulos são repelementares. Se um deles mede 200 graus, determina o segundo. Então, é só você subtrair 360 menos 200, que daria 160. Então, complementares 90, suplementares 180 e repelementares 360. E, por que pareça, pessoal, só por hoje, vamos parar aqui. Porque essa parte aqui eu vou deixar... Ah, vou ser triste também, eu posso comentar. Mas, quando eu falar de ângulo oposto por reto paralelo do universal, que é essa parte aqui, eu vou deixar para a próxima semana, que é um pouquinho mais complexa. Então, vamos lá. Ângulo oposto pelo vértice, tá? Ou AOPV, tá? AOPV. Ângulo oposto pelo vértice. Então, dado duas retas concorrentes, tá? O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam, tá? Você vai observar que essas retas que estão se cruzando, elas não podem ser perpendiculares, tá? Ou seja, não pode ser tipo uma cruz. Tem que ser concorrente, mas não pode ser retinho. Tem que ser inclinado um pouquinho. Você vai observar que essas retas concorrentes, elas vão formar quatro ângulos, tá? Onde dois ângulos serão sempre opostos. Ou seja, você vai ter um ângulo... Aqui é a imagem, estou conseguindo observar. Você tem o ângulo X, que ele é oposto ao ângulo Y. Você tem o ângulo A, que ele é oposto ao ângulo B. Então, você vai formar sempre quatro ângulos, onde dois deles serão opostos. Então, o que diz a regra AOPV? Ângulo oposto pelo vértice. Muito simples. O ângulo oposto pelo vértice é congruente. O que são ângulos congruentes? Lembra do lado da aula passada? Tudo que na matemática... Ou em outra situação, né? Que você ouve a palavra congruente... Principalmente na matemática, mas usual na matemática, tá? Na física também nem tanto, mas na matemática mesmo. Então, sempre que você ouve a palavra congruente, significa igualdade. Significa igual, tá? Então, ângulos congruentes são ângulos iguais. Então, os ângulos opostos são congruentes. Ou seja, o ângulo X é exatamente igual ao ângulo Y. E o ângulo A é exatamente igual ao ângulo B. Então, supondo que o ângulo X mede, sei lá, 120 graus, o ângulo Y também vai medir 120 graus. O A não é 120, tá? O A seria, por exemplo, 60 graus, já que ele é suplementar com X, né? Somando as duas daria 180. Então, vamos supor que o A é 60 graus. Então, determine o valor de B. Quanto é que vale B? Observa. Se o B tiver oposto, é igual. O B tá oposto ao A? Sim, tá oposto ao A. Então, o B também vale 60 graus. Então, se o X é 120, o Y também é 120. Se o A é 60, o B também será 60, tá? Então, ângulo oposto pelo vértice. O ângulo oposto é igual. Ele é congruente. Beleza? Beleza e bissetriz, tá? O que é uma bissetriz? A semirreta OC, procura a semirreta OC. Essa semirreta aqui tá aqui no meio, tá? No meio do ângulo, tá? Que divide o ângulo A ao B, seria o ângulo maior, em dois ângulos congruentes. Ou seja, dois ângulos iguais. É chamada de bissetriz. De novo, o que é uma bissetriz? Não tem de nada, professor. O que é uma bissetriz? Uma bissetriz nada mais é do que um segmento de reta que divide o ângulo no meio. Pronto. Imagina um ângulo qualquer. Um ângulo tem 60 graus. Aí, no meio desse ângulo, você vai passar uma reta e vai dividir esse ângulo exatamente em 30 graus e 30 graus. Então, essa reta que você passou chama-se bissetriz. Professor, mas toda reta vai dividir no meio? Não. Você tem um ângulo de 60. Você pode passar uma reta assim, ó. Dividindo em 50 e 10 graus. Em 40 e 20 graus. Vai dar 60 também. Agora, se dividir exatamente no meio, 30 e 30, aí é uma bissetriz. Se o ângulo tem 30 graus, você pode dividir e ficar 20 e 10. Entendeu? Pode ficar 25 e 5 graus. Sei lá, tem N possibilidades. Agora, se ficar 15 e 15, ou seja, essa reta ficar exatamente no meio, dividir o ângulo exatamente na extrema metade. Então, a gente define isso como bissetriz. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Então, vai ficar o quê? Finalizamos com... Poxa, assim. Ângulos complementares, suplementares e replamentares. Ângulo oposto pelo vértice e bissetriz. Tá? Então, esse início de contudo é bem tranquilo. Não tem muita conta, não. Vocês estão percebendo que essa ação não tem muita conta. As partes... Porque, assim, o livro intercala, né? Um capítulo é aritmética, outro capítulo é geometria. Aritmética e geometria. Geralmente é assim. Então, o capítulo anterior foi aritmética, né? Que era contas com x, y, sistemas e tudo mais. Esse é de geometria. E geometria não tem tanto cálculo assim. Tá? Mas daqui a pouco vai aparecer umas coisas do negócio pra gente brincar. Pessoal, então, por hoje é só, tá? Valeu, até a próxima.